Pessoal, nesse vídeo eu quero trazer pra vocês o fone de ouvido ACIFAST T6. A marca ACIFAST mandou esse fone aqui pra mim e vamos ver o que eu acho sobre ele. Bora lá? Muito bem, então estamos aqui com a caixa do fone. É uma caixa bem grande, por sinal. Quero ver o tamanho dessa case, hein? Que olhando aqui pela imagem aparece pequena, mas vamos ver aqui o que informa aqui na caixa. Aqui ó, ACIFAST Cristal T6, o Bluetooth 5.0, tá dizendo que vai ser um som mais limpo, superior, com 4 microfones. Teremos uma LED digital, como aparece aqui na case, vamos ver como realmente abrirmos aqui. Ele fornece em cada fone, ou pelo menos a marca nos informa, que será 4 horas em uso do fone com áudio. Temos uma porta aqui de carregamento do tipo C e no lado ele informa também que vai ter um botão touch aqui, aqui um cabo do formato tipo C, teremos borrachinhas extras, mas vamos ver realmente maiores detalhes abrindo aqui a caixa. Muito bem, uma caixa fácil de abrir, é uma caixa aqui magnética, vou abrir aqui, beleza. Ó, mais uma vez informando, 20 horas de duração, eu gostei muito desse formato dessa caixa, pelo design que apresenta, né? Traz bastante informações, ela é bem rica em informação. E aqui tá informando pra gente, ó, som premium, temos aqui uma proteção em silicone, olha só que coisa chique, rapaz. E essa é propriamente a case, será que tem mais alguma outra coisa aqui? Olha só. Já tirei tudo, vou colocar a caixa aqui um pouco pro lado e vamos realmente ver tudo que consta aqui pra gente. Eu vou começar de trás pra frente, vamos ver o que tem aqui dentro. Eu imagino que possa ser alguma das áreas extras, né? Informando ali na caixa, olha só, é isso mesmo. Aqui nesse caso nós temos um manual de instruções, vamos ver se vai estar em inglês mesmo ou só realmente em chinês, ó, uma parte em chinês. Temos partes aqui, vamos ver as linguagens presentes. Ó, pelo que eu tava olhando aqui, temos em inglês e em espanhol, presente assim mais fácil, né? Pra gente compreender e não temos em português. Beleza. Aqui mais nós temos também o seu cabo, né? Pra carregamento num formato tipo C, um cabo relativamente pequeno, que é comum de nós vermos na grande maioria dos fones. A parte de borrachinha extra eu vou deixar aqui no lado, daqui a pouco eu abro quando a gente realmente vê o fone em si. E vamos ver aqui o que que nós temos. Aqui vem dizendo que é uma proteção de silicone para case. Vamos ver aqui realmente o que há dentro. E olha só, ah, legal. Realmente é uma casezinha bonitinha, olha só, legal pra colocar dentro. Deixa ela aqui junto também. Vamos realmente tirar agora aqui a case. Olha só, esse é o formato aqui, ó, bonito, hein? Eu achei bonito, uma cor bem brilhosa, bem chamativa. Tá conseguindo ver o fone? Olha bem pra essa case. Você tá conseguindo ver o fone? Ele tá aqui, sim. E eu já vou tirar ele daqui, mas vamos ver aqui dentro como é que ficaria. Olha só, e assim teremos a proteção. Imagino, como tem uma área aqui que é digital, que já já eu vou descobrir qual dos dois lados é, ele ficaria dessa maneira e o restante eu protegeria, então deixaria dessa forma aqui a case. E olha que pequena, olha só o tamanho dessa caixa e olha só o tamanho da case que veio dentro. Realmente é algo que não dá pra imaginar que seria tão pequenininha. Eu acredito que seja de todos os fones de ouvidos que eu trouxe aqui no canal, essa case é a menor de todas. Muito legal. Vamos então aqui tirar o fone que é essa área aqui, ó. Não é um desenho, nem um design apenas não. É o fone que temos realmente aqui dentro. A retirar é nessa parte aqui de cima que você faz, ó. Vou tirar por aqui e ele sai, mesma coisa aqui no outro lado. E muito bem, esses são os fones ACIFAST T6 e olha só, um design de um certo modo um tanto diferente comparado a muitos outros fones de ouvido que eu já trouxe aqui no canal. Se quiser até conhecer muitos deles, dá uma olhadinha no canal e já até se inscreve, que assim você não perde os novos conteúdos que eu acabo trazendo aqui, não só de fones de ouvido, celulares e muitos outros apres também. E olha só, aqui na parte de baixo temos a sua parte magnética pra conseguir fazer o carregamento conforme o local da case aqui, que é uma case muito diferente. Nunca peguei um fone com esse formato de case, não vou dizer que não tem, mas pelo menos nos comparativos que eu faço aqui, as minhas análises, é a primeira vez que eu pego com esse formato. Ele é um fone relativamente leve, aparenta até ser um pouco transparente, embora ele não seja totalmente, dá uma impressão com esse brilho que até eu vou conseguir enxergar o outro lado, embora de fato não aconteça. E deixa eu colocar no ouvido, né? Olha só, olha como é que ele fica, tem esse canozinho de estrutura, então ele acaba sendo um pouco mais perceptível, mas temos aqui uma cor sólida, o que acaba sendo muito legal também, gostei desse design. É um design um pouco diferenciado no sentido para o touch, mas já já vamos realmente para os comandos. E aqui está propriamente a case, você percebe que quando eu coloquei os fones aqui dentro, apareceu o percentual da bateria, mostrando até quanto é que tem de bateria no fone direito e também no fone esquerdo, que seria o L e o R presente, também identificados aqui na parte interna dos fones. E vamos ver aqui a borrachinha, vamos ver quais são os tipos de borrachinhas aqui presentes. Então elas vêm bem protegidas nesse envelopezinho, e olha só, esses são os tamanhos presentes, uns bem pequenininhos, outro igual o que já vem no fone e o outro mais médio, para você assim colocar conforme o canal do seu ouvido. Então são três pares aqui no ACFAST T6 para você assim utilizar. Muito bem, deixa eu tirar aí também aqui do lado, vamos dar o foco para o fone. Vou fazer aqui o uso do Infinix Note 11 para a gente conseguir conectar no Bluetooth e assim saber como é que é a qualidade do ACFAST. Já até apareceu aqui para mim, está vendo? ACFAST Cristal T6. Vou tentar aqui realizar realmente o pareamento e assim ver como é que fica a qualidade sonora. Pareamento está ocorrido, já ocorreu 90% de bateria. Eu vou deixar aqui a música agora rolando. Nós temos aqui nessa parte, embora aparenta ser só uma estrutura, não é. Nós temos também um touch aqui presente. Esse touch, ele é realizado através de comandos, né? A gente vai conseguir fazer alguns toques aqui que vai realizar os comandos no celular. Então você está vendo que a música está rolando aqui no meu celular e eu vou dar dois toques, ó. Um, dois. Olha o que acontece, o pause acontece. Um, dois de novo e vai dar o play, está vendo? Agora três toques, ó. Um, dois, três. Olha só, ele passa para um próximo vídeo. Agora para eu voltar, eu venho aqui no fone esquerdo e dou três toques, ó. Um, dois, três. Acabou só reconhecendo dois toques. Então novamente três toques, ó. Um, dois, três. Agora voltou, ele acabou reconhecendo só dois na outra vez. O que isso vai fazer então? O que já dá para a gente ver por aqui? Dois toques é play, pause. Três toques é para passar a música no direito, é para voltar a música no esquerdo. Só que eu ainda consigo também aqui diminuir e aumentar o volume pelo próprio fone. Como é que eu faço? O esquerdo ele vai diminuir. Então é só eu passar o meu dedo de um lado para o outro que ele já vai reconhecer e vai diminuir. Olha só, está vendo? Está diminuindo aí, você está vendo o lado da tela, né? Agora com o direito eu vou só deslizar o dedo e cada vez que eu deslizo vai aumentando o nível do volume. Isso é algo bem bacana que você consegue fazer aqui essa comodidade através do Asifest T6 diretamente no fone. Então é uma praticidade, comodidade que você tem com ele. E uma coisa também que você vai perceber que eu acabei não dizendo, porque não tem aqui, é um botão de despareamento. Você não vai conseguir desconectar o fone do celular através de um botão aqui na case. Para você fazer isso, você segura, vou até rolar aqui para baixo, para você ver aqui na mera de Bluetooth que ele está conectado. Você segura com os dois fones ao mesmo tempo por alguns segundos e você vai ver que ele vai sumir a conectividade. Olha só, está vendo? Ele foi agora desconectado. Não foi esquecido do celular, ele continua aqui como um dispositivo de possibilidade de pareamento, mas ele agora não está mais conectado. Eu teria que novamente vir aqui e clicar e assim a conexão ser feita, o pareamento ser feito e continuar ali podendo ser utilizado o Asifest T6. E eu coloquei no ouvido e não falei para você o que eu achei com relação ao conforto, né? Sim, ele fica bem firme, posso me movimentar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mexer na orelha atrás ele não cai, ele fica realmente fixo. E eu até recomendo a você, quando você colocar, não só empurra para dentro não. Dá uma viradinha assim, aí ele vai ficar mais firme no ouvido. Pelo menos eu senti que dessa maneira, embora não é a marca que fale, eu senti que ele fica mais encaixado na orelha. Vamos ver então agora a qualidade sonora como é que é? Vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui a música na metade, vou voltar, uma música sem direito autoral, é claro, né? E vou colocar os fones no meu microfone. Dá o play aqui novamente, porque eu acabei tocando o touch e olha só. Legal, deu para ter uma noção em como é que fica a qualidade sonora, né? Só que assim, tem aquilo, né? Eu estou aqui com o fone, colocando no microfone, do microfone está passando áudio e você está ouvindo aí no outro lado. Então, possa ser que fique um pouquinho diferente a qualidade do que eu esteja ouvindo para aí para você. Eu diria que sim. Nós temos aqui uma qualidade bem interessante no ACFest T6. Ele não é um som muito alto. Aqui, como eu estou bem próximo, talvez até aparente ser um pouco mais. Você deixando ele no médio, já fica uma qualidade legal, só que você se realmente deixar bem pouquinho, até mesmo num ambiente com pouco barulho, você não ouve muita coisa não. Realmente, ele é um som um pouco mais baixo. Um outro ponto também para se falar é a questão do seu carregamento. Nós, se colocarmos o fone dentro da case e esperarmos por 10 minutos, nós teríamos, de acordo com a marca, a possibilidade de utilizar o fone para mais uma hora e meia, o que é algo bem legal, né? Mas tem aqui alguns pontos que eu tenho que levar em consideração. Olha só, a case eu achei muito bacana, essa proposta de uma case bem pequenininha, onde o fone, ele encaixa aqui na case e nem precisa de uma tampa. Porém, o fato de não ter uma tampa também tem seus pontos negativos. Um dele é que as partes magnéticas para ocorrer a conectividade de carregamento entre a case e o fone, acaba ficando muito exposto. Então, por exemplo, se cair água aqui, cair poeira, vai que estraga, vai que traga algum problema para a case e assim não conseguir mais carregar um fone. Porque se a gente levar em consideração que a gente vai ficar com o fone no ouvido e com isso a case vai ficar destampada, o nosso cuidado vai ter que ser dobrado para talvez não ter um problema no futuro. Outro ponto também é que nós não temos aqui um cancelamento de ruído, algo que pelo preço ao qual está sendo vendido aqui o fone, poderia ser adicionado. No momento em que eu estou gravando aqui o vídeo, na AliExpress está saindo por R$231,80 para novos usuários. Para ofertas normais, seria R$482. Estou realmente aqui olhando para a tela, dentro do site está R$482. Então, está um preço um tanto alto se for levar em consideração as funcionalidades e os componentes aqui presentes. Não temos também um aplicativo para poder fazer algumas modificações no fone de ouvido. A sua bateria, embora seja 20 horas, é algo bacana, é algo legal, existem muitos outros fones das concorrentes que fornecem ainda mais por um preço menor. E o seu microfone também fornece uma qualidade interessante. Em ambientes com muito barulho, você não vai ter realmente um som tão limpo, embora a marca informe que tem quatro microfones, que vai trazer para a gente um som mais limpo possível, que se você tiver barulho extremo, não ache que isso realmente vai acontecer. Então, por exemplo, se você estiver procurando um fone como esse para utilizar em reuniões, ele pode te atender em casos de reuniões com pouco barulho. Se você estiver em um ambiente que tem um pouco mais de barulho, talvez não seja o mais indicado. Mas aí, conta aí para mim, o que você achou do Asifest T6? Achou um fone bacana? Deixa para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.